Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Um dia e menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre o dia em que a casa cai Pois vai por ti, seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Quando tiveram quem chegar La, 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 la oh Que vai Darwin terкон cama La, 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 la,, la, 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 la Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre o dia em que a casa cai Pois vai por ti, seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo que vai chorar Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra três Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu penar Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa Porque o perdão também cansa de perdoar Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL